From our archives, the Billy Graham Classics Agora eu quero que você abra comigo em Mateus no capítulo 26, começando no versículo 36 Então Jesus vai a um lugar chamado Gethsemane e disse aos discípulos Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar E ele levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste, muito triste Então disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui, orai e vigiai comigo E ele foi a um lugar mais distante e caiu sobre o seu próprio rosto e orou dizendo Ó meu pai, se possível, passe de mim este cálice, não como eu quero, mas como tu queres Que seja feita a tua vontade Veja este quadro, são as últimas 24 horas da vida de Cristo E foi o período mais negro da história de todo o mundo E aqui encontramos o incidente nas últimas horas da vida de Cristo Que quero que pensemos esta noite E vejamos que aplicação prática temos em nossas próprias vidas e no mundo em que vivemos Muitas pessoas me escrevem e eles dizem que não entendemos o evangelho Não entendemos o que você quer dizer, receber a Cristo ou nascer de novo Mas eu acho que mais pessoas escrevem para mim e dizem E eles não entendem porque Cristo teve que morrer na cruz para que sejamos salvos Eles não entendem as horas escuras do Getsemane Eles não entendem porque Cristo deu a sua vida voluntariamente Eles não entendem porque ele suportou a vergonha da cruz Eles não entendem todas as frases da Bíblia Que falam sobre o sangue de Jesus Cristo nas escrituras Você encontra a frase o sangue de Cristo O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado E as pessoas se revoltam porque não gostam disso E se perguntam porque isso está na Bíblia E porque tanta ênfase colocada sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo Bem, esta noite quero que vejamos que estas últimas 24 horas na vida de Cristo Foram as mais escuras da história da humanidade E ainda esta escuridão estava antes do amanhecer E eu quero acreditar que a história se repete E quando o mundo chega naquele momento de desespero Aquele momento em que está prestes a explodir Naquele momento em que parece não haver solução Naquele momento em que o sol nascer O reino de Deus virá porque temos a promessa nas escrituras de que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo Está voltando a esta terra novamente E Ele vai estabelecer o seu reino E então será atendida a oração que Ele fez do Pai Nosso Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Mas antes do julgamento Antes da coroa Antes do reino Antes da vitória Tem que vir o sofrimento Tem que vir a cruz E antes que você possa compartilhar da vitória de Cristo Antes que você possa ter uma nova vida aqui E agora Antes que você possa ir para o céu Antes que você possa reivindicar a promessa De que algum dia reinaremos com Cristo Você também deve vir para a cruz Você também deve suportar a humildade do arrependimento do pecado Você também deve vir na fé simples e ficar ao pé daquela cruz E recebeu o Salvador que se dispôs A ir para a cruz E eu quero nessa noite que você veja que antes dele morrer Ele teve a última ceia com os seus discípulos no cenáculo E eles foram agora para o Monte das Oliveiras Ao pé do monte E agora eles estão em um jardim chamado Getsemane E Jesus deixa oito de seus discípulos Nos arredores do jardim E ele leva três com eles Pedro, Tiago e João Ele vai um pouco mais longe no jardim E diz a estes três discípulos Para vigiar e orar E então ele sai A um tiro de pedra mais adiante E cai prostrado no chão E começa a oração agonizante E antes de terminar A Bíblia diz que ele estava suando gotas de sangue Que agonia Que a oração Cristo deve ter feito naquela noite Muitas vezes nas escrituras Você encontra Cristo orando a noite toda E se Cristo teve que orar a noite toda Imagine nós agora em 1958 Com os nossos problemas raciais Com os nossos problemas do comunismo Com os nossos problemas da criminalidade Que se agrava a cada dia que passa Com todos os problemas sociais Que enfrentamos no mundo E os problemas pessoais E os problemas dos pecados Nós, os americanos Não estamos orando Não estamos invocando a Deus Não estamos dando a nossa boca Para o serviço de interceder Estamos com o coração longe de Deus Porque quando o nosso presidente dos Estados Unidos Fez uma proclamação Para um dia de oração Outro dia Você não leu muito sobre isso Poucas igrejas observaram Muito pouco E muitas poucas pessoas Passaram algum tempo em oração No dia de oração Quando o presidente disse Que precisamos invocar a Deus O povo não invocou Não poderíamos nos chamar De uma nação cristã esta noite Existem os cristãos Que vivem na América E as influências cristãs Foram sentidas deste país Mas hoje Somos pagãos País pagão Estamos longe de Deus Temos muita religião Lindas igreja Mas nossos corações Estão longe de Deus Não estamos gastando tempo Em oração A hora mais negra da história Destas últimas 24 horas da vida de Cristo Estamos vivendo hoje Vivendo à beira do próprio inferno Vivendo à beira da aniquilação E não estamos orando Não estamos invocando a Deus E Jesus orou E agonizou Até suores e gotas de sangue Saírem de sua transpiração naquela noite Jesus orou uma misteriosa oração Uma oração incomum Uma oração estranha E ele disse Deus Se for possível Passe de mim este cálice Todavia Não seja feita a minha vontade Mas seja feita a sua E o que ele quis dizer com essa oração? Porque quando você oferece um cálice de remédio Uma criança Ela o recebe Mas o que Jesus quis dizer naquela noite Foi por causa do cálice amargo Que foi oferecido a ele E ele Pede ao pai E eu quero que você veja esta noite Ele sabia Jesus Que a cruz estava sempre diante dele A sombra da cruz Desde o dia em que ele estava em seu batismo na tentação As bodas de Canã Quando ele disse que As minhas horas ainda não chegaram Quando a multidão queria que ele fosse feito rei E o exaltaram Na hora da transfiguração Quando ele falou com Elias e Moisés Ele sabia que deveria morrer Ele ensinou a seus discípulos Que ele deveria ir para a cruz Porque ele havia lido Nas escrituras do Antigo Testamento Sobre o sofrimento do Messias Que devia suportar a sombra da cruz Estava sempre diante dele O tempo todo Ele sabia que tinha que ir para a cruz E pagar pelos nossos pecados Para que fôssemos salvos Mas aqui Era a hora final A taça do sofrimento Era amarga Para entendermos a química A fórmula da mistura do copo Naquela noite Eu quero que olhemos profundamente Por um momento Quero que vejamos e analisemos E quero que vejamos o quanto Cristo suportou Para que fôssemos perdoados De nossos pecados Para que pudéssemos ir para o céu Para que pudéssemos ter a esperança Da solução dos nossos problemas Primeiro O primeiro elemento Naquele copo havia dor física Dos homens que morrem mortes terríveis Homens que morreram queimados em fogueiras Homens que morreram e sofreram dores físicas Mas a morte na cruz Foi algo ainda pior do que tudo isso A morte na cruz é considerada A pior tortura possível Que um homem pode suportar Porque Primeiro despojava o homem da cintura Para cima E depois As mãos eram colocadas juntas E eles eram ali Completamente golpeados Por chicotes de couro Com pelotas em suas pontas E estava ali Aços Chumbo Pedras Embutidas Naquelas tiras de couro E eles batiam Nas costas deles Até que suas costas Ficassem tiras E muitas vezes O chicote daqueles Quando batiam no rosto Arrancavam seus olhos Pela órbita Ou pegavam seus dentes E muitas vezes A morte seguia Apenas para a fragelação Fragelações Que foram dadas Por grandes homens musculosos Jesus suportou Esse tipo de açoitamento Para você E para mim Então Eles levavam Uma coroa de espinhos E colocaram ali Afiados Em sua testa E o seu rosto sangrou Enquanto eles Arrancavam a barba Do seu rosto Então eles cuspiram Cuspiram na cara De Jesus Até ficar coberto Da cabeça Aos pés Com a saliva Daquele povo Que odiava Ódio Preconceito Intolerância Ali Estava tudo aquilo ali Expresso pelo coração humano Contra Cristo Cristo não foi morto Por Roma Ou por Israel A Bíblia nos diz Que Cristo Foi crucificado Por você E por mim Meus pecados E seus pecados Cristo foi crucificado Nós participamos De tudo isso Todo o ódio Da humanidade Nós vimos Nesses últimos dias Terrorista Pegar bananas De dinamite E jogar contra pessoas Explodindo Sinagogas Só para expressar Seu ódio Que Deus Tenha misericórdia Deles O coração humano Se expressa Naquela cruz Enquanto espancavam Enquanto cuspiam Enquanto colocavam Uma coroa De espinhos Sobre ele E lhes dão Uma cruz De cerca de 80 quilos Para ele carregar E ele tropeça Ao longo da estrada Com aquela cruz Até que Simão O sirineu Teve que entrar Ajudá-lo A carregar A cruz E tenho a certeza Hoje Que ele está lá No céu Está emocionado Orgulhoso Pelo fato De ter ajudado A Jesus Cristo A carregar a cruz Você ajudou Jesus Cristo A carregar a cruz Você foi um dos Que colocaram Os pregos Nas mãos dele Mas você diz Billy Eu nunca colocaria Um prego Nas mãos de Jesus Eu nunca pegaria E açoitaria A Cristo Você não fez Isso diretamente Mas o seu pecado O pecado Que você cometeu Hoje Ajudou Cristo A ser crucificado Porque essas pessoas Eram os nossos Representantes Estavam se expressando Neles Você e eu Ajudamos Jesus A ser crucificado Ele estava ali Morrendo por nossos pecados Então eles O levaram para o Gógata E colocaram Pregos em suas mãos Rasgaram as suas mãos E os seus pés E ele não emitiu Um som sequer Saiu da sua língua E a sua língua Estava inchada E ele ficou pendurado Horas Após horas Naquela cruz Terrível E então no final Às vezes Enquanto uma pessoa Estava morrendo Na cruz Os pássaros Vorazes Os abutres Vinham com seus Bicos de ferro E picavam Enquanto a pessoa Estava viva Aquilo Era a cruz E naquela noite Antes de morrer Jesus estava De joelhos Diante de Deus E dizendo Deus Se possível Salva Billy Graham Se possível Salva Jim Jones Se possível Salve Homens e mulheres Veja se existe Outro caminho Sem que eu Ter que suportar Aquela dor Oh Deus Mas não havia Outro meio Havia o sofrimento Que era a solidão Que ele sofreu Porque Jesus Foi para a cruz Sozinho Ninguém mais Poderia ir com ele Ele era o filho De Deus Ele era o único No universo Que poderia levar Todos os nossos Pecados Porque ele era O cordeiro Pascual Sendo morto Desde a fundação Do mundo Por nós Ele tinha Em seu corpo E em sua alma A capacidade De suportar Nossos pecados Porque você vê O pecado Estava contra nós Nós nos rebelamos Contra Deus E merecíamos A morte Merecíamos O julgamento E merecíamos O inferno Mas Jesus Disse Eu aceitarei O julgamento Vou levar Ao inferno Vou levar Ao sofrimento E ele foi Naquela cruz Sozinho Porque Só ele Poderia sofrer Só ele Poderia ser Oferecido Como um sacrifício Que seria Agradável A Deus E reconciliaria Deus Com o homem Então ele Aguentou Sozinho Judas O estava Traindo Por 30 Moedas De prata Cerca de 25 dólares Hoje Você o traiu Hoje A mentira Que você contou Traiu Jesus O pensamento Lascivo Que você Teve A ação Imoral Que você Fez A trapaça Que você Fez Nos negócios Tudo isso Traímos Jesus Quantas vezes Nós 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 O traímos Nós Fizemos Parte Disso Somos Tão Culpados Quanto Judas Iremos Para os Mesmos Lugares Que Judas Foi A menos Que nos Arrependamos De nosso Pecado De nosso pecado E venhamos A Cristo E peçamos A ele Perdoe-nos Jesus Morreu Sozinho Os discípulos O abandonaram Pedro O negou E ele está lá Sozinho Pendurado na cruz Por nossos pecados Há muitos tipos De solidão Há a solidão Da solidão Eu estava Em uma praia Deserta Na Índia E não vi Uma pessoa Por milhas E milhas Naquela praia Muito bonita Eu acho Que ali Está ao longo De uma vertente De coral Da Índia E eu ouvi Apenas a batida Das ondas Contra as rochas O Almirante Barbe Escreveu O livro Sozinho Em que ele Falou ali Como passou 45 dias Sozinho Lá no Polo Sul Na escuridão Em uma embarcação Na solidão Sem saber Se a qualquer Momento Poderia ser Puxado Para baixo Por um tubarão Ou um avião Japonês Jogaria uma Bomba Sobre ele Existe Aquele tipo De solidão Que conhecemos Mas existem Outros tipos De solidão Existe a solidão Da sociedade As pobres Criaturas Que estão morando Em um cortiço Em Nova York Essa noite Assistindo Essa transmissão Você nunca Recebe Uma carta Você nunca Ouve Uma palavra De encorajamento Você nunca Sente Um aperto De mão De um amigo A sociedade Rica Cujo líder Vive no dinheiro Compra tudo Menos A felicidade A alegria A garota Que veio do campo Está em Nova York Em Los Angeles Essa noite Quem está Em busca De fama Fortuna Na cidade grande E quem esteve Desiludida Desapontada E agora Ela está Sozinha Solidão A solidão No meio Da multidão Alguns de vocês Morando sozinhos No meio Da cidade grande Estão Essa noite Com um vazio Com alguns amigos Talvez Em uma cama De água E no seu quarto Está cheio De sofrimento Uma senhora Deu sua vida Para Cristo Há algum tempo E ela disse Que eu tenho Sido uma pessoa Aleijada Por cinco anos Estou sofrendo Muito Sofrimento Terrível E ela disse Passei muitos Dias Sozinha Mas nunca Um dia Solitário De minha vida Porque Cristo Entrou No meu coração Você nunca Mais será Outro dia Solitário Se você aceitar Jesus Cristo Jesus Também sofreu Ele sabe O que significa O sofrimento Ele entende Ele sofreu O sofrimento De estar sozinho E ele pode vir E colocar a mão Em sua testa E confortá-lo Estar ao seu lado Durante aquelas Horas solitárias De sofrimento Que então Há a solidão Da tristeza Que você esteve Muitas vezes No quarto De um doente E você viu Um ente querido Ser arrancado De você E você não podia Fazer nada E seu coração Foi esmagado Por decepções Em sua vida Talvez o seu marido Tenha deixado você Por alguém lá fora Ou talvez você Tenha sido deixado Pelo seu namorado E seu coração Está esmagado Partido Sangrando esta noite Jesus Também sofreu Ele teve um amigo Chamado Lázaro Que morreu E ele chorou Quando Lázaro Seu amigo Morreu E ele sabe O que você Está sentindo Aí e agora E ele pode Limpar Todas as lágrimas Dos seus olhos E trazer Alegria E paz Em seu coração E tirar essa solidão E então Há a solidão De caráter Que um homem Pode encontrar Em uma comunidade Ou uma sociedade Onde ele tem Que se posicionar Sozinho Em algumas questões Morais E não é fácil Ficar sozinho Moisés Teve que se posicionar Sozinho Elias no Monte Carmelo Teve que ficar sozinho Todo o país Estava contra Elias E ele foi o único Homem que Representou Deus E você sabe Que nós Que conhecemos O Senhor Jesus Cristo Como nosso Salvador Estamos Em uma pequena Minoria no mundo E estaremos Cada vez mais Sozinhos Em alguns de nós Algum dia Terá que pagar Com o seu próprio Sangue E sua vida Por causa da sua fé Em Jesus Cristo E você Está sozinho Em seu escritório Você É o único Como cristão Você É o único Que está tentando Viver para Cristo No campus Da escola Você É o único Em sua classe Você É o único Em sua comunidade Tentando viver Para Deus E às vezes Você fica Desanimado E se sente Sozinho Lembraremos Que quase todo mundo Que Deus usou Conhecia aquelas horas De solidão E depois Vem a solidão De caráter A solidão Do pecado E tudo isto A Bíblia diz Que quando Judas Traiu Jesus Naquela última noite E saiu da ceia Da reunião Dos discípulos E saiu Porque Era noite Lembra-se Quando estava Jovem E a sua consciência Era sensível E se você Mentiu A sua consciência Falou com você Mas agora Tornou-se endurecida E embotada E você conhece O que mostro De muitos anos De pecado Que existem Muitos de vocês Sentados Em um bar Agora Desejam Uma vida Diferente Desejam Não estar Acorrentados Pelos maus Hábitos Do pecado Hoje à noite E você gostaria De ser livre Do pecado Mas você Não pode tentar É impossível A solidão Que o pecado Causa E você fica Mais velho Mais solitário E você vai ficando Cada vez Mais longe De Deus Nada Além de solidão Remorso Você vai em frente E continua Por um tempo E a Bíblia diz Que esse prazer No pecado Por um tempo Você pode Se safar Por um tempo Mas quero lhes dizer Uma coisa Que um homem Diz Um dia Desses Não tenha medo De ir para o inferno Ele disse Que vai ter Muita gente Lá embaixo Mas escute O que a Bíblia diz A Bíblia diz Que o inferno É um lugar Solitário Mas não há Ninguém lá Você nem verá O diabo Muitas pessoas Têm uma ideia De que o diabo Está ali Parado Em uma fornalha Dando ordens Sentado Em um grande Escritório Comandando o inferno Isso É uma imagem Geral Que as pessoas Têm Mas o inferno É a separação De Deus É escuridão Noite E escuridão E solidão E você vai ficar Sozinho Não verá Seu marido Não verá A sua mulher Não verá O seu amigo Ficará sozinho A solidão Do pecado O pecado Paga O seu salário E esmaga Sua personalidade Esmaga Sua vida Esmaga Sua alma E acaba No inferno Volte-se Para Cristo Esta noite Arrependa-se Dos seus pecados Vivendo Para Cristo Deixa Cristo Entrar E então O céu Vai ser um lugar De comunhão Onde seus Entes queridos E amigos Estarão O céu Será um glorioso Mundo de comunhão E amizade E não haverá Solidão no céu A Bíblia diz Que não haverá Noite lá Que esperança Nós temos Nós que conhecemos Jesus Cristo Como nosso Salvador Sim A Bíblia diz Que Cristo Sofreu sozinho Eu pisei O lagar Sozinho Não havia Pessoas Comigo Disse Jesus Em terceiro lugar O terceiro Elemento Amargo Do cálice Era a Angústia mental Que Jesus Havia Visto Em Isaías O profeta Jesus sabia As aflições Que tinha que sentir No dia seguinte Posterior Aquela noite Do jardim Do Getsemane Ele sabia O que ia acontecer Mentalmente Estava sofrendo A tamanha Angústia Enquanto pensava No sofrimento Do dia seguinte E temos milhares De pessoas Na América Que estão sofrendo Mentalmente Temos milhares De problemas Psicológicos Problemas Temos milhares De pessoas Em nossas Instituições Mentais Temos milhares De pessoas Hoje Que estão Confusas Mentalmente Quero dizer Que Jesus Pode tocar Sua mente Se você O deixar Entrar Porque milhares De nossos Problemas Mentais São resultado Da separação De Deus Ou resultado Da idolatria Resultado De colocar Outros Outras Outras Coisas Em primeiro Lugar Diante De Deus É isto Que causa O desequilíbrio Mental Muitas Vezes Dê a sua Vida A Cristo Coloque Jesus Cristo Em primeiro Lugar E eu garanto A você Que ele Pode lidar Com muitos Dos seus Problemas Mentais Psicológicos Psicopáticos Que enfrentamos Hoje Nesse País Milhares Milhares De pessoas Que estão Sofrendo Mentalmente Aqui no Sul São milhares De pessoas Que estão Sofrendo Angústia Nesse momento Em particular Não é apenas Um problema Do sul É um problema Mundial É o problema Na Índia Não é apenas Um problema Do sul E milhares De pessoas Estão examinando Suas almas Examinando Suas consciências E suas mentes São torturadas E perplexo Com Qual é a Coisa certa E a situação Mental Complicada Que estão Vivendo Eu vos digo Cristo É a resposta Venha A Cristo Venha Ao pé Da cruz Deixe-o Tocar Sua mente Seu coração E relaxar A sua alma Seu coração Então Conheceremos O amor Por nosso Semelhante Que não Conhece Limites E amaremos Nossos vizinhos Como já disse Existem milhares De pessoas Que querem Obedecer A lei Mas não Sabem O que é a lei E o governo Federal Fala uma coisa O governo Estadual Fala outra Eles ficam Confusos E tem uma Tremenda Confusão No problema Porque é um problema Constitucional Assim como É um problema Racial E é tudo Confuso E muitas Pessoas Estão fazendo Declarações Emocionais No momento Quando Poderíamos Ir a Deus A cruz E Cristo Traria solução Para todos Os nossos Problemas Que nos Confundem Seja Qualquer Problema Existe Solução Somente Em Jesus Cristo Você Precisa De Cristo E em Quarto Lugar O quarto Elemento Nesse cálice Amargo Que Jesus Estava Prestes A beber Era o cálice Da angústia Da alma Todos Os outros Físico Dor Solidão Sua Vergonha E angústia Mental Não eram Nada Comparados Ao sofrimento Espiritual Que Cristo Estava para Sofrer Na cruz Naquele dia E naquela noite Ele estava Pensando nisto Seu sofrimento Foram resumidos Em uma pequena Palavra Pecado Pecado Porque isso No dia seguinte Jesus Ia ser Culpado Pela primeira Vez De Assassinato E roubo E adultério E mentira E avareza E idolatria Porque ele Estava indo Tomar O nosso lugar De pecado E uma nuvem Iria passar Entre ele E Deus Uma nuvem Pela primeira Vez E sua alma Pura Justa Iria se encher De pecado Seus pecados Iriam ser lançados Sobre ele A escritura Diz que Deus colocou Sobre ele A iniquidade De todos nós A bíblia diz Que ele foi feito Pecado Por nós Que não Conheceu Pecado Ele nunca Teve pecado Conhecido Mas ele foi Feito Pecado Como Sua alma Deve ter Estremecido Como sua alma Deve ter sido Abalada Como Jesus Deve ter Olhado Com Aquele poder Como ele Se esguirou E disse Ó Deus Se possível Passe Este cálice De mim Ó Deus Não quero beber Este cálice Se houver Outra maneira De salvar Os homens Se houver Outra maneira De o mundo Ser salvo Suponha Que um homem Poderia Trabalhar Pela sua Salvação Mas a bíblia Diz que Você não Pode trabalhar Para a salvação A bíblia Diz que Pela graça Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não Vem de vós É um dom De Deus Para que Ninguém Se glorie Você poderia Trabalhar Até os ossos Fazendo boas Obras Mas isso Não salvará A sua alma Você não Pode ser salvo Pelas obras Porque Suponha Que um homem Fosse muito rico Tivesse bilhões De dólares E nessa noite Suponha Que você fosse Esse homem E você Desse tudo Para a caridade E desse tudo Para Deus Você iria Para o céu Não A menos Que você Venha Para a cruz Porque você Vê Se você Pudesse Abrir um caminho Por você Mesmo Pudesse Trabalhar Pela sua Própria Salvação E planejar O seu Caminho Para o céu Jesus Nunca Morreria Na cruz Naquele dia Mas Deus disse Para o seu Filho Não há Outro Caminho Se for Possível Passe de mim Esse cálice Se for Possível Deus Deixe esse cálice Passar de mim Essa noite Eu não Quero Ter Que Beber A menos Que eu Precise Mas não Havia Outra Maneira E se eu Pudesse Lhe dizer Outra Maneira De salvação O que Seria Mais fácil Mas eu Estou Aqui em Charlotte Carolina Carolina Do Norte Esta É a Minha Casa Foi Aqui Que eu Nasci Foi Aqui Que eu Fui Criado Tenho Orgulho Dessa Cidade Eu Amo Este Grande Estado Da Carolina Do Norte As Montanhas O Mar Tudo Aqui É Muito Bonito Para Se Viver E Eu Não Serei Culpado Traindo Meus Vizinhos Meus Amigos Digo A Você Esta Noite Depois De Estudar Esse Livro Por 20 Anos Não Há Outro Nome Dado Entre Os Homens Pelo Qual Devemos Ser Salvos Exceto O Nome De Jesus Cristo Não Há Outro Caminho De Salvação Exceto Ao Pé Da Cruz E Quando Eu Olho Para Aquela Cruz Esta Noite Eu Vejo Quatro Coisas Eu Vejo Primeiro A Terribilidade Do Pecado E Eu Sei Que Eu Sou Um Pecador Quando Olho Para Cristo Morrendo Em Meu Lugar Na Cruz E Percebo As Coisas Que Fiz Que Foram Os Meus Pecados Que Eu Prender Um Lá Devo Clamar Oh Deus Eu Sou Um Pecador Então A Segunda Coisa Que Vejo É O Maravilhoso Amor De Deus Mas Deus Confirma Seu Amor Para Conosco Porque Cristo Morreu Por Nós Quando Nós Éramos Pecadores Porque Nós Você Belamos Contra Deus Nós Pecamos Contra Deus Você Fez Coisas Que Você Sabe Que Não Deveria Ter Feito Você Ajudou Até Jesus A Ser Crucificado Mas Apesar Disso Deus Te Ama E Na Cruz Lá Estava Escrito Com Letras Gigantescas Em Neon Deus Amou O Mundo Que Deu Seu Filho Unigênito Para Que Todo Aquele Que Nele Crer Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Existe O Amor De Deus E Se Você Tem Qualquer Dúvida Sobre O Amor De Deus Olhe Para Jesus Ali Ele Morreu Por Nós Em Terceiro Lugar Naquela Cruz Encontro Minha Completa Redenção Cristo Inclinou A Cabeça E Disse Que Está Acabado Não Posso Acrescentar Nada A Isso Não Posso Tirar Nada De Lar Da Cruz E Se Eu Tiver Que Chegar Ao Céu Eu Terei Que Ir Para Cruz E Se Eu Quiser Que Meus Pecados Sejam Perdoados Eu Terei Que Ir Para Cruz E Eu Quero Te Perguntar Essa Noite Você Já Esteve Na Cruz Tem Certeza Disso Já Se Encontrou Com Deus Na Cruz Você Pode Ser Um Membro De A Melhor Igreja Dessa Cidade Tem Uma Vida Moral Você Pode Ser Uma Pessoa Decente Eu Não Sei Quem Você É Ou O Que Você Fez Isso Não Faz Diferença De Que Raça Você É Qual A Sua Nacionalidade Qual É O Estado Que Você Mora Se Você É Rico Ou Pobre Qual A Educação Que Você Tem Ou Se Você Não Tem Mas Se Você Vier Para Cruz E Você Diz Billy Com Tolo Você É Dizer Que Se Eu Aceitar A Jesus E Vir Para Cruz Eu Estou Perdoado Sim Você Está Certo E A Bíblia Diz Que A Pregação Da Cruz É Loucura Para Os Que Perecem Deus Disse Você Diria Que É Tolice Você Pode Ser Um PHD Da Melhor Universidade Se Você Nunca Se Encontrou Com Jesus Se Você Não Tem Paz Com Deus Você Terá Que Vir Com Uma Criancinha Se Colocar Na Cruz E Você Não Vai Entender Intelectualmente Você Nunca Entenderá Nunca Entenderá Toda A Expiação Nunca Conseguirá Fazer Tudo Mas Você Vem Com Uma Fé Simples Como De Uma Criança E Entrega Sua Vida A Cristo Você Pode Ser O Maior Empresário Da Carolina Do Norte Você Pode Ser Um Líder Da Sociedade Você Pode Ser Um Funcionário Do Sindicato Pode Ser Um Trabalhador Seja Quem For Você Tem Que Passar Pela Mesma Porta Para O Reino E Jesus Disse Que Ele É A Porta Estreita A Porta Apertada É A Cruz E Se Você Não Tem Certeza disso Que Já Renunciou Seu Pecado E Recebeu A Cristo Como Salvador Venha Esta Noite Porque Eu Não Vejo Como Qualquer Pessoa Poderia Resistir Ao Amor De Deus Muitos Muitos Me Perguntam Qual É O Pecado Imperdoável Eu Vou Te Contar O Pecado Que Deus Não Pode Perdoar Qualquer Homem Ou Mulher Que Rejeita Ao Seu Filho Jesus Cristo Que Morreu Pelos Seus Pecados Comete O Pecado Imperdoável Não Resta Mais Sacrifício Pelo Perdão Não Há Outro Jeito E Eu Te Digo Meus Amados Amigos Desta Grande Nação Há Apenas Um Camino De Perdão Redenção E Salvação E É A Cruz E Estou Pedindo Para Você Vir Para Cruz Esta Noite Receba Pela Fé O Seu Filho Jesus Cristo Não Negligencie Não Deixe Para Outra Noite Você Pode Nunca Mais Ter Outra Oportunidade Outra Noite Como Essa Vou Pedir A Todos Vocês Nesse Edifício Que Se Levantem De Seus Assentos Agora Centenas De Vocês Apenas Se Levantem Agora E Venham Fique Bem Aqui Na Frente E Digam Esta Noite Eu Quero Cristo Eu Vou Me Identificar Com Ele Na Cruz Estou Pronto Para Deixar Meus Pecados Estou Pronto Para Me Entregar A Cristo Eu Quero Preencher A Minha Vida E Quero Que Ele Me Ajude A Resolver Meus Problemas E Perdoe Meus Pecados E Alivie Meus Fardos Eu Quero Que Ele Entre Minha Vida Esteja Perto De Mim Como Um Irmão Quero Que Ele Entre Me Ajude Me Perdoe Me Purifique Estou Disposto A Vir Conhecer Ele Na Cruz Deus Diz Quero Te Conhecer Quero Te Ajudar Mas Só Vou Encontrar Você E Ajudá-lo Em Um Lugar E Essa Se Da Cadeira E Venha Não Me Pergunte Como Isso Acontece Eu Só Sei Quando Um Homem Vem A Cristo Ele Nunca Mais Pode Ser O Mesmo Eu Só Sei Que Sua Vida Muda Se Você Vem Para Cruz Eu Vou Pedir A Você Para Vir Agora Centenas De Vocês Em Todo Prédio Apenas Se Levantem De Se Se As As Nesse Momento Pessoal Aqui é o Pastor Gilson Soares Fazendo Aqui As Locuções Das Mensagens Do Reverendo Billy Gra Você Que Chegou Até O Final Desse Vídeo Que Deus Abençoe Você Ricamente Abençoe Este Canal E A Obra Missionária Na Cidade De Guarabira Na Paraíba Com Qualquer Valor Que Deus Colocar No Seu Coração Para Que Possamos Fazer Mais Que Deus Abençoe Você Em Nome De Jesus Se Você Estiver Em Casa Você Estiver Na Sua Sala De Estar Pois Centenas De Pessoas Estão Vindo Aqui Para Entregar Sua Vida A Cristo Como Fizeram Todas As Noites E Você Que Está Em Casa Incline Sua Cabeça E Todos Que Estão Com Você Na Sua Sala Incline A Cabeça E Ore Baixinho Diga Apenas Eu Abro Meu Coração Eu Dou A Minha Vida Para Cristo E Amanhã Vá A Uma Igreja Mais Perto Da Sua Casa Que Deus Abençoe Vocês